Ora, nossa equipe de reportagem veio até o Centro de Especialidade do Dr. Coelho Dias e conversamos com o dermatologista Dr. Gustavo, que falou a respeito dos atendimentos aqui no Centro de Especialidade e como é feito todo esse trabalho. Acompanhe agora. Dr., como é que é feito esse trabalho dermatologista aqui na Central de Marcação do Dr. Coelho Dias em Marcavão? O trabalho da dermatologia já existe há muito tempo com a Dra. Tamis e agora a gente veio para colaborar para ser mais um elemento de ajuste nos pacientes que têm necessidade dos cuidados relacionados à pele, às unhas e aos cabelos. Nós sabemos que existem diversas doenças que acometem essas regiões e que há uma necessidade muito grande do especialista atuando junto à comunidade no sentido de amenizar essas doenças e também trazer a cura. Dr., qual os principais casos que aparecem aqui na Central de Marcação de Consultas? Quando se trata de dermatologia, tudo é importante. Existem doenças inflamatórias, existem doenças que são neoplásicas, que são os cânceres de pele. Esses necessitam ser diagnosticados de forma precoce, de maneira a se fazer o tratamento cirúrgico mais adequado, o tratamento preventivo também desses casos. Existem aquelas dermatoses infecciosas, então causadas por fungos, por bactérias. Entre essas, a gente tem, muito importante na nossa região, a ranceníase, que precisa ser detectada precocemente, iniciado o tratamento o mais rápido possível, de maneira a deter a verdadeira epidemia que a gente tem de casos de ranceníase no Brasil, no Maranhão principalmente. Então nós temos esses casos todos e outros casos menores, relacionados a queixas estéticas, queixas de mal-estar com os cabelos ou doenças das unhas. E a ranceníase tem cura, né? Claro, a ranceníase tem cura. O tratamento é feito normalmente nos postos de saúde, mas a gente faz o diagnóstico aqui no centro de especialidades quando existe alguma dúvida nos bairros. Então eles encaminham, os profissionais de saúde nos encaminham esses casos. A gente faz o diagnóstico, indica a forma correta de tratar e o paciente fica sob a supervisão da UBS, mas também sob a nossa supervisão. E em média, entre seis meses e um ano, o tratamento conclui com cura completa. Claro que alguns casos necessitam ser acompanhados por mais tempo, porque eles podem fazer estados reacionais. Então precisam ser encaminhados novamente para os centros de especialidades, para que possamos intervir de maneira a minimizar os efeitos que essa infecção tão importante causa nos pacientes. Doutor, nós estamos em um período de temperatura bastante alta. O que a pessoa deve fazer para se proteger, para proteger a pele? Primeiramente é o uso do protetor solar, né? Então evitar o sol naqueles horários mais inadequados, em torno de nove horas da manhã até as três horas da tarde, não deveria se expor, inclusive, com o protetor solar. Então esse é um horário que você deve evitar práticas esportivas, atividades onde você esteja muito exposto ao sol. E mesmo naqueles horários em que você está mais liberado, ou seja, de manhã cedo ou no final da tarde, essa exposição deve ser com o uso do protetor solar. E quanto maior o FPS, maior é a certeza de que a gente está protegido por mais tempo. Além disso, a gente também tem a importância de ter um vestimento adequado, um calçado adequado para não se expor à terra ou outros materiais que possam estar contaminados e venham a desenvolver, então, infecções ou lesões na sua pele. Além disso, a questão da hidratação. Como é um período muito quente, é muito fácil desidratar. E, claro, que a desidratação, além dos efeitos sistêmicos para o organismo que ela carreta, também para a pele, a desidratação, no caso da pele, também vai ter seus efeitos ruins a longo prazo. Então, como é para você trabalhar nesse centro de especialidade aqui da cidade de Bacabal? E como é que estão lhe dando o apoio, a estrutura que você tem para trabalhar? É, a administração, a gestão tem dado todas as condições para que nós possamos trabalhar de uma forma eficaz, efetiva junto aos pacientes e fazendo exatamente esse link, essa ligação com as UBS, ou seja, os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde podem acessar a gestão, o que vai facilitar muito que esses pacientes sejam encaminhados e tenham um atendimento tanto na dermatologia quanto em outras especialidades aqui no centro de especialidades. Nós sabemos que aqui no Maranhão, são poucas cidades do interior do Maranhão que tem dermatologista e a cidade de Bacabal é uma das cidades do interior do Maranhão que tem essa especialidade. É, já era tempo, né? Toda cidade que já é de médio porte para um porte maior necessita de especialistas que tenham, vamos dizer assim, que eles sejam, que tenham maior experiência dentro daquela área. Então, no caso, de uns tempos para cá, a dermatologia tem tido uma demanda muito grande quer seja por questões estéticas, quer seja também pela abordagem das doenças, das patologias em geral. Então, aqui em Bacabal, como uma cidade de médio porte, já em pleno crescimento e expansão requisita que novas especialidades médicas com o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade que comprova que aquele profissional realmente tem os requisitos para trabalhar naquela especialidade Então, ela vem nesse intuito de crescer, propiciar uma saúde melhor para a população contratando profissionais que tenham uma qualificação reconhecida. O que era bom vai ficar melhor agora com as novas estruturas, está passando por uma reforma e vai melhorar muito mais ainda, né? Certamente, com a modificação estrutural que está sendo feita no centro de especialidades do Coelho Dias, eu acredito que, dentro de muito pouco tempo, nós vamos ter condições, junto com a gestão, de propiciar um trabalho ainda melhor, de melhor qualidade, de melhor atendimento. Afinal de contas, é isso que a gestão prioriza. Quer dizer, o paciente é a nossa finalidade, né? Que eles sejam bem atendidos, tanto os de Bacabal, quanto os de toda a regional que nos pertence. Doutor, e o salário está em dia? Graças a Deus, essa parte eu não tenho do que reclamar. Está tudo em dia, está tudo direitinho, né? A nossa gestão tem atuado em conformidade e satisfação, eu acredito que com a maioria dos profissionais médicos.